DJ M. G. Beach Minha caneta tá valendo milhões Esse país o que te incomoda Conta bancária aumentando os cifrões Interesseira não sai da minha bota Tipo pirata atrás do tesouro Joguei meu barco na pista No pescoço 50 mil de ouro E a ninfetinha pisca Hoje vai chover, abandonei a taiga Encostei de tigual lá na minha quebrada Suéter da Tommy pra ficar mais chave Fiz a oração se não há véia em baixo Só jogador caro lá no interior Vitinho ZR chamou pra Rezé Ela se impressiona e joga o popô Convoca as amigas e vai dar problema Só jogador caro lá no interior Vitinho ZR chamou pra Rezé Ela se impressiona e joga o popô Convoca as amigas e vai dar problema DJ MGVIT E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Neque, cumprimento, cê tá? Em costa que hoje é revoada E os moleque tá ruim de aturar Do meu lado só tem puta montada Fez silicone e paguei as nades Só pra no final elas me dá de graça Caindo milhões na minha conta corrente Se pagou na sala uma triste encurtada Ela gosta da Itália Fez a diferença Duna dela ficou interessada Onde tem jacaré enche de piranha E no meu rio ninguém nada de graça Se envolve sabendo que o TZ é do clã Chama as amigas pra fechar suíte Festinha caspada e vai até de manhã Não quero saber Vou fuder essas pique Vou fuder, vou fuder Vou fuder essas pique Vou fuder, vou fuder Vou fuder essas pique DJ MGVIT Tava de pião lá na minha quebrada O TZ me ligou falando de resenha Falou que mais tarde vai ter revoada E já tava com umas bandidas no esquema Eu vou desentocar GS azul Mais tarde vou buscar a loira lá da Sum Já comprei bucana pra picar suçu É hoje que ela debala o concurso Chegou o Vitinho na revô de prata E de carona tinha duas gatas TZ e o neguinho dentro da parte brava Várias bandida que é pra revoada Esse é meu lema e nós tá vivendo É só resenha junto com as vagabas Esse é meu lema e nós tá vivendo É só resenha junto com as vagabas DJ MGVIT É o TZ na voz E de vovô O nome da cara da Kevin Olha o naipe do gordinho tá enjoado E as mais gostosa pousada das partes Querem fazer um peão do meu lado E o interessante é que nas antigas não olhava na cara Hoje o pai tá portando o placa Ela vem com as amigas sentar na minha vara Então aproveita meu ar e tá recrutando Desce o nico de 12 anos e ela vem foder de graça Logo em tempo de pandemia me zolei com putaria Brindadão do 19 com fumaça Então aproveita meu ar e tá recrutando Desce o nico de 12 anos e ela vem foder de graça Logo em tempo de pandemia me zolei com putaria Brindadão do 19 com fumaça 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 Brindadão do 19 com fumaça